Então galerinha, mais uma exploração do relíquio do Nordeste. Eu quero falar para você sobre Curutume de Kuro, que aqui nós chamamos de Salgadeira. Isso aqui é de um amigo meu. Essas terras aqui tudo é de um amigo meu. Esse aqui, ele mexe com gado. Ele é boiadeiro. Comprador de boi. Muito amigo meu. Inclusive já foi meu patrão, já trabalhei com ele. E aqui funciona o seguinte. Essa casinha chama-se de Salgadeira. Agora, como funciona? Vou mostrar para você. Ele pega aqui, ó. O couro. O couro do boi, né? Ele também mata boi. Ele comercializa, né? Aqui chama-se Machante. É açougueiro, né? Aqui na nossa região nordestina, fala Machante. Aqui em Riacho das Almas. Aqui é Vila do Rangel, zona rural de Riacho das Almas, estado do Pernambuco. Olha, galera. E aqui está. Aqui, ó. Está o material aqui, né? Os ingredientes, né? E aqui... Isso aqui é fundo, galera. Isso aqui... A natureza é ruim. Não tem um cheiro muito bom, não. Aqui, galera. Isso aqui é fundo. Fundo. Isso aqui... Não sei quantos quilos de boi. Isso é mil quilos, dois mil quilos. O que pega uma salgadeira dessa. Ou é três mil quilos. Não sei. Isso aqui... É um dinheiro extra. Que entra. Aqui, ó. Você pode ver que está branco aqui, ó. Aqui ele joga o sal. Tô com a natureza é ruim. Perdão aí. Desculpa aí, galera. Que é fedoranto, viu? Desculpa aí. Tá bom, galera? Vamos encerrar? Que a minha natureza não está... Não está cabível a este cheiro. Cheirinho. Desagradável. Imagina quando está mexendo. Quando vai tirar isso aqui. Tem que ser pessoas... Pessoas já acostumadas com esse trabalho. Eu não trabalharia no serviço desse, não. Não trabalharia no serviço desse. Isso aqui é o sal. Sal de Mossoró. Isso aqui é um sal apropriado. Para essa finalidade. Tá bom, galera? Se vocês gostaram dessa explicação... É aqui, ó. Dá um dinheirinho extra. Faz o aproveitamento, né? Do couro. Do boi. Passar por aqui. Vou ver se eu faço mais uns vídeos por aqui. Passar por aqui. E mostrar mais alguma coisa por aqui. Vou mostrar a salgadeira por aqui, galera. Galera, desculpa aí que eu dei um zinguio, né? Porque não é para menos. Então, vamos por aqui. Ver se fica aqui uma foto para capa. Até lá. E até o próximo episódio do Relíquia do Nordeste. E aí E aí E aí